Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você, posso fazer Capulé no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, tem próprio teu beijo Pra ver se a barba vai arranhar, eu posso ser fiscal do teu olhar Nem precisa apagar, pego sua toalha, pra quando você sair do olho Posso ser a toalha, pra quando você fizer seu favor Quando for beijar alguém, festa esse beijo em mim